Olha o saco deles! Por que tu tá enchendo saco deles? Olha o que? Desce! Não, não, não. É o cara lá da frente. É o cara lá da frente. Vai, desce! Olha de caralho! Quer tu ter um óculos que te achar com a garra? Não sabe de que... Abaixa a bola, caralho! Pô, eu gosto de chuva aí, mano. Pega, 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 pega. Pega lá do Vanilla, pega lá do Vanilla, olha lá! Os dois lá, os dois do Vanilla. Pega, pega, pega! Pega lá, eles dois que tão me metendo louca aí. Tem mecânica aqui do lado, viu? Entrou na mecânica, entrou no caminhão. Ai, não sei o que aconteceu. Tua mãe, agora tu vai levar! Agora tu vai levar a gente, porra! Deixa esses caras, deixa esses caras, mano! Deixa esses caras! Não, já roleta. Já matou, já matou. Caralho, bichão, perdeu a linha, mano. Mano, o cara perdeu a linha. Deixa esses caras, tá ligado? Meu Deus do céu. Otávamos. Otávamos. Tá olhando cãajate. Free. E tempo, seu filho!